Fala galera do Mais O2, beleza? Aqui quem fala é o seu professor de Física Jô E hoje eu quero falar com vocês acerca de dois problemas, dois defeitos da visão e qual é a solução que a Física nos traz para solucionarmos Vamos lá? Bem, o primeiro problema que eu quero falar com vocês é sobre a miopia e o segundo problema é a hipermetropia Para que você possa entender melhor eu vou utilizar isso daqui esse durex, tudo bem? para exemplificar o globo ocular Nós dizemos que uma visão é perfeita quando a imagem é formada exatamente em cima da retina tudo bem? que fica posicionada nessa região No caso da miopia a imagem se forma antes da retina então é necessário corrigir esse problema colocando na frente do globo ocular uma lente divergente e por que uma lente divergente? porque com uma lente divergente ela vai divergir um pouco mais os raios de luz fazendo com que a imagem seja projetada exatamente sobre o nervo óptico O segundo caso, a hipermetropia é o oposto do que acontece na miopia vamos lá, isso daqui é o globo ocular no caso da hipermetropia a imagem se forma atrás da retina então é necessário que aqui na frente eu coloque uma lente convergente porque com uma lente convergente ela vai convergir um pouco mais os raios de luz fazendo com que a imagem venha a ser projetada exatamente sobre a retina e aí, dessa maneira nós conseguimos contornar esses problemas esses defeitos da visão com a utilização dos conhecimentos da física tá? beleza? aquilo que a gente aprendeu em ótica e em lentes esféricas ok? e aí? facinho, né? espero ter ajudado a vocês entenderem um pouco mais a natureza das lentes e do estudo da ótica geométrica até o próximo Aprendi por Aqui beijos!